Olá, olá. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Signo de gêmeos, vamos para a nossa leitura semanal. O que pode estar entornando agora a sua volta? Qual aconselhamento, direcionamento? Vamos para essa energia. Lembrando que é uma leitura coletiva e intuitiva. Não ressoa com todos. Portanto, você tem que somente falar ao teu coração. O que não quiser sentir, lança amorosamente para o universo. Estorrosa e temporariamente terrena junto com todos vocês. E nessa energia de amor, de gratidão, nos conectamos agora com a divindade, com a espiritualidade amiga, com a energia do todo. nos permitindo a sentir um bem-estar, paz, amor. Gratidão. Bora lá, então? Se você já é inscrito e inscrita no canal, gratidão profunda. E se você chegar agora, sinta que ressoa a tua energia com a nossa. Se inscreve, deixa um like, seja contribuição também para este canal. Gratidão profunda. Então vamos lá, vamos ver o que tem para essa semana. Qual a energia nascente para o signo de gêmeos. primeira cartinha, primeira energia. Viraram três cartinhas e nós vamos, recebemos. A primeira foi a linda Imperatriz, trazendo assim um novo questionamento, trazendo um novo parâmetro, trazendo uma nova ideia, gestando um novo começo. A Imperatriz está trazendo assim, observe, olha quanta coisa linda ao teu redor, olha quanta coisa nascendo no mundo das ideias. Olha você aprendendo a lidar com o teu campo vibracional. Olha que energia salutar gostosa está nascendo em ti. Então o momento agora é de uma boa alegria, é de uma boa manifestação, porque você já começa assim, estou conseguindo manifestar e gerar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto que é meu. Primeira energia. Segunda energia, um valete de ouros. é como se nesse momento dessa cocriação, dessas infinitas possibilidades que se abrem para os geminianos, o valete de ouros vem falar assim, que por mais pequeno que pareça uma ideia, que por mais pequeno que pareça uma possibilidade, ela vai crescer, porque está te anunciando o que é real, o que existe, zele com cuidado desse pensamento, desse desejo, dessa nova iniciativa. então, algo bem caloroso, a hiperatriz abraçando, gestando, uma nova ideia que é te traz um complemento benéfico, te traz uma energia de potencial, te traz uma energia financeira. e vem e vem o sexto de ouros para confirmar que você está no caminho certo, seja talvez um novo trabalho, um novo procedimento de estudos, algo que você está já pleiteando há algum tempo, né? Então, assim, ó, se você está com vontade de chamar alguém para uma parceria, também, isso é um momento de uma troca de contribuição. O teu momento está pleno e satisfatório para o que se diz as novas empreitadas criativas, as novas empreitadas financeiras. E mais? Um lindo, mais um seis, olha, gente, mais um seis conclusivo, né? Uma harmonia, ou seis de paus. Eu não sei o que está aí na tua mente, mas você sabe. Aqui está dizendo que você está indo no caminho certo, um caminho que vai te trazer honrarias, tá? Preste bem atenção se a mensagem está falando contigo, porque aqui muitas vezes nós estamos falando, falando, a mensagem está vindo e às vezes as pessoas querem forçar caber dentro da sua história, né? E como é que eu sei quando é comigo? Fica leve, aquilo bate, então eu sei que é para mim. Então, se não está sentindo nesse momento que tem algo nascendo, algo gerando, algo pronto a se fazer e está bem onde está, na condição que está, então essa leitura nesse momento não é contigo. Aqui é para quem está precisando fazer uma mudança. É para quem está no caminho agora de um renovo, de um novo início, né? Abraçando uma nova possibilidade e o caminho é um caminho de vitória para você. Que coisa linda! O que mais para gêmeos? viraram muitas cartinhas. Um, dois, de pós. Se eu ficar parado, parada, esperando, a vida me levar, a vida leva eu, nada acontece, né? Mas aqui te diz assim, como esses movimentos estão sendo gerados, é porque você já tem movimentado algo no teu interior. Pensamento, sensações, vibrações. Então aqui fala assim, ó, você não vai ficar parado e parada no meio do caminho porque a ação está chegando, né? Não pense que é algo perdido, que é tempo perdido, isso que está brotando, jorrando aí dentro desses chafareis de ideias. O dois de pós está até falando que vai ter movimento. Até então, você pode até ter ficado sem saber o que fazer, para onde ir, como fazer, mas chega para ti, realmente, a condição, o convite chega para ti, o que você de certa forma espera, mas não sabe talvez de como viria, tá? Então, uma revelação, um despertar, algo que dentro de você que veio vindo, veio vindo, veio brotando, de repente, eu acho que eu quero ter uma nova profissão, de repente, eu acho que eu estou me revelando para dons místicos, holísticos, de repente, eu sinto a espiritualidade me chamando, uma energia me absorvendo, é o teu momento, tá? Então, nós vivendo agora uma transição planetária dessa forma, de terceira para quinta dimensão, é a gente saindo de um fluxo, entrando no outro, é uma nova energia, e você sendo chamado geminianos e geminianas, para essa nova terra, para essa nova era, é um complemento, é você fugindo um pouquinho da matéria também, e partindo para um campo espiritual mais intenso, né? Lembrando que a Imperatriz, ela está trazendo novidades, ela está se trazendo ganhos, isso pode ser em algo comercial, algo que você está fazendo um lançamento, algo que você está querendo diferenciar de algumas outras associações, que você possa já conhecer, eu vejo você como algo novo, um diferencial, e o caminho é esplendoroso para ti, no fundo desse deck, mais de espadas, coisa mais linda, não tenha medo não, tá? Se assegurou, sentiu, é isso, vou, está tudo te favorecendo, vou, né? Aqui meu coração está pulsando, não é de ansiedade, mas é de uma alegria do eu divino que eu sou me chamando, vou, tá? Vamos para os videntes da luz para ver o que mais para o signo de gêmeos. O beijo de espadas está trazendo assim, talvez alguns geminianos aqui já andaram por caminhos, tropeçaram, escorregaram, se perderam no meio da caminhada, e agora aqui está te falando que é fim desse trajeto, porque a noite passa, o dia chega e com ele vem uma nova esperança. É como se você estivesse chegando no fim de uma caminhada que não deu em nada, que não que não floresceu e você se dando conta de que eu preciso entrar para um novo, um novo caminho, eu preciso fazer algo por mim. O que mais? A cartinha da estrela te fala assim, ó, às vezes nós precisamos desconstruir algumas ilusões das nossas vidas e partir para os sonhos reais. Então, vejo desconstrução, finais de alguns caminhos que você tomou até aqui e fazendo uma volta, porque esse caminho aqui termina, esse caminho aqui acaba, e você começa a fazer a volta num outro caminho que surge e aparece como se um sonho a se realizar. Então, é como se você fosse esquecer de certa forma este caminho e partir voltando para o teu centro, para o teu eixo magnético aqui, um sonho, uma alegria de vida. As coisas vão dar certo, graças a Deus, né? O que mais? Tiraram bastante. Mais uma cartinha. O Pagem de Espadas fala assim para você, não tenha pressa, as coisas estão se ajustando. Então, nessa energia semanal aqui, te fala assim, calma. As ideias, elas estão surgindo, elas estão vindo e como você vai pô-las em práticas, também estão vindo, né? A Pagem de Espada, ela até fala assim de movimentos rápidos, onde muitas coisas surgem, mas você só precisa de calma para saber como fazer, como elaborar, tá? Então, as ideias vão surgir, os movimentos vão chegar, você não vai ficar como um dois de paus parado, não. Aqui tem movimento, tem movimento porque o dia chega, a noite vai e a lua vai te encher de manifestos reveladores. É como se essa energia da lua estivesse trazendo formas e fórmulas, formas e fórmulas para você fazer, para você se descobrir nesse novo procedimento. que lindo, né? O carro no fundo do deck e ter falando assim, harmoniza aí céu e terra, harmoniza mente e coração, sabe? Razão, emoção, vamos lá com calma. Harmonizou? Então, segue o baile, segue o baile porque tem muita coisa, tem muita novidade e venha no campo que vier, seja no campo espiritual, no teu mental. Aqui só não nos falou no emocional, mas aí aquilo que entra no teu coração você deixa desferir, reverberar porque grandes acontecimentos, principalmente em matéria de trabalho, espiritualidade, tá? Fortíssimo aí na tua vida, é uma mudança, é uma é um movimento de uma cocriação chegando para você, algo que você já vem buscando, direcionando aí dentro. Dez de espada e o seis de ouros, tá falando assim, ó, que é o fim de um fragelo de parte financeira, fim de um, sabe, de uma de uma caminhada assim, onde eu vou empurrando com a barriga, onde eu vou fazendo, eu faço um milagre por dia. Aqui tá te falando que esse caminho finaliza, porque um novo caminho te abre trazendo uma possibilidade de superação e muito maior. A estrela e um sexto e paus. O sonho não acabou, se algo não tá dando certo nesse caminho que você tá fazendo e ele tá finalizando, é porque você retorna de novo com o sonho, ele entra. aquilo que é precioso pra ti, aquilo que você deseja hoje, entende? Aquilo que você quer hoje, só que de repente a estrela tá te levando por um caminho novo, por um caminho de uma forma que você desconhece, por algo que tá flutuando, brilhando, que tá acontecendo, tá pulgurando dentro da sua mente, da sua forma de pensar. A imperatriz em imagem de espadas, aqui talvez pra um grupo que pensa assim, quero fazer algo, mas eu não sei o quê, eu quero me permitir algo, mas eu não sei como fazer o quê, a ideia tá surgindo e vai ser um relâmpago, vai ser um insight, tá? E a imperatriz prontinha pra receber essa ideia e começar a dar vida a algo aí no teu caminho, na tua... que vem assim com... tá? É como se eu mantenho a calma, eu começo a observar e vejo o que é, sinto o que é e daí eu começo a fazer o movimento necessário. um balete de ouro, dois de paus e a lua. Gemiliano, eu não sei de onde vem, eu não sei se você tem, tá esperando de alguma, de algum lugar, de alguma pessoa, mas vem um bem, um material pra tua vida. Eu não vou falar se é pequeno, pouco, grande, eu não sei, porque o balete de ouro, ele só traz essa... essa energia de entrega, né? Porque tem coisa de caminho que pela lua você nem sabe de onde vem, ou algo que esteja parado no teu campo que você nem imagina. Então, vem uma surpresa, vem uma novidade no teu campo financeiro. Eita, coisa boa! Com o oráculo dos acordos espirituais, vamos tirar uma mensagem para gêmeos. Encontrar o equilíbrio é serenar a sua mente, fazer as pazes com o seu coração e harmonizar-se com as formas de você se expressar. Então, lembra que nós falamos do equilíbrio? Mente, coração, céu e terra, razão e emoção. Esse é um momento muito forte, gêmeos, para você, porque é nesse equilíbrio, é nessa faixa vibracional que vem esse acontecimento tão esperado por você. Então, preste atenção na forma que você se expressa, fala, pensa, sente. É muito importante esse momento. então, procure estar em uma boa frequência vibracional. Quanto mais alto, melhor. Quanto mais alto, mais você cocria. Porque se nós baixarmos lá, lá, lá também, a gente vai, não vai sair do lugar. Então, a nossa mensagem dessa semana para os geminianos, fiquem com Deus e até semana que vem. e tal. Então, Obrigado.